Vamos, galera linda do meu coração! Nossa, nós estamos bonitas hoje, né? Só que o Arthur não tá aqui, a gente tá mais bonita. Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com a Daniele Diz, Daniela, na realidade, ela está morando aqui na casa, ela dormiu aqui em casa. Eu dormi aqui, porque eu tava com muita preguiça de ir embora, eu vou dormir aqui então. E aí a gente acordou e eu tive uma ideia, porque o bom de ser doida é ter uma amiga doida, sempre a galera doida se encontra. Eu decidi que hoje eu vou passar o dia inteiro comendo comida rosa. Aí eu olhei pra dona Daniele e falei, tu não quer passar o dia inteiro comendo comida preta? E aí eu falei, não tô fazendo nada, acho que você vai pagar as comidas. Vou ganhar comida de graça, ela falou exatamente isso, ela falou, é comida de graça? É que eu tô comendo até pedra, comida de graça preta, como que vamos, irmão? Então a gente já tá aqui, ó, vestidas, eu de rosinha, ela toda de preto, no caso comeu o moletom preto, porque ela não tinha, e como eu decidi esse vídeo agora, a gente decidiu, já botou o moletom preto. Eu tô até de unha, olha, eu tô com a unha do vídeo, amiga. A minha é preta e branca, mas você sente que é preto e preto. Eu tô com a unha do vídeo, ó, rosa versus preto. Chique. Tudo. Bonita, né, amiga? Então eu só queria te informar um negócio, eu não tenho nem comida preta e nem comida rosa em casa, então a gente vai ter que ir pro mercado pra tomar nosso café da manhã. Eu já tô morrendo de fome, então bora. Eu também, eu tô na broca pesadona. Não, eu tô com fome. E assim, gente, tá um frio do pão, nossa amiga, só porque o de amanheceu nublado, gente, de verdade, parecia que era de noite de manhã, e aí agora tá melhorando um pouquinho, vamos ver no decorrer do dia como é que vai ficar isso daí. Mas que tá um frio tá, então a gente vai pro mercado assim, ó, garradinho. Tomara que não chova, que se chove eu vou te tacar na poça d'água. Bora, bora, bora. Ó, gente, estamos aqui no mercado, cada uma com a sua cestinha. Isso aqui é chupo preto, né, gente? É. Nossa, mais preto que existe que impossível. Ó, eu tô comprando várias coisinhas também, tô me programando, hum, olha esse suquinho. Ai, eu achei lindosa. Olha, pega um suco de tomate. Nossa, é logo eu que amo tomate, vocês sabem que é tipo a minha comida preferida. Olha, gente, tem muitas compras aqui. Olha, eu acho que eu comprei mais que tua, amiga. Você é estomeada, né, querida? É, eu quero ver, quero ver quem vai passar fome. Ô, gente, olha a escuridão que tá esse céu. Ainda bem que a gente chegou. A gente ia tomar uma chuva que eu nem sei explicar. Mas é isso. Bom, galera, já chegamos em casa. Neste momento são 11 horas e 18 minutos tomando café tarde. Eu tô com, eu confesso que eu tô com um pouco de inveja de você. Eu tô. Porque eu comprei muita coisa. Porque, olha, gente. E eu achei só isso aqui pra tomar de café, que vai ser óleo com café. Que vai me dar uma caganeirazinha, mas tá tudo bem aqui. Gente, eu achei o canudinho. Nossa, que humilhação. Eu nem ia usar o canudinho mesmo. Que humilhação. Humilhação a você. Sabe por que eu não vou usar o canudinho? Quer que eu te conte o meu segredo? Vou comer sucrilhos com leite rosa. Que no caso o sucrilhos vai ficar rosa. Hum, que cheio aqui, né, queridinha? A gente usa aqui e dá inteligência. O quê? Ué! Já tô comendo? Você tá comendo preto e branco? Não. Você tá comendo recheio? Isso não tem nada preto e branco aqui, não, olha. Ó, 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 ó. Exito grado. Vai, vai voar. Olha aqui, gente. Alguém tá vendo alguma coisa branca aqui? Ah, minha filha. Vai querer enganar logo eu, a rainha dos vídeos de comida colorida. E eu tentando esconder o branco aqui com a zunha. O que importa, meu amor, não é isso. O que importa é os meus dentes, que vai ficar tudo como? É preto. Tô tão bonita. Enquanto isso... Ficou rosa mesmo, né? Você viu, querida? Eu sou PHD. Ó. Hum. Rosinha, meu alimento. A gente não divide com o irmão, não? Não. Porque aqui eu sou rosa e você é preto. Tudo bem, meu amor. Tudo bem, porque eu tô aqui muito feliz. Vou tomar aqui um cafezinho. Não, um cafezinho preto com biscoitinho. Pense. Eu ainda comprei iogurte pra ver o quanto eu estava com fome. Gostoso. Faz fomeada. Esse iogurte aqui, ó. Ele é 13 gramas de proteína, zero açúcares e zero gorduras. E zero gostoso. Nada a ver. Óbvio, meu amor. Tudo que é zero é ruim. Eu gosto das coisas que não é zero. Mas a vida é assim, né, gente? A gente às vezes tem que balancear. Eu morri de fome. Isso você tá falando e eu... Eu tô ótima aqui. Tô rindo um cafezinho. Gente, eu tô rindo muito da Carol. Ela tá meio zoando e morri de fome. Fumida triste, né, meu povo? Ah, digamos que o meu almoço foi um pouco desprovido. Não, foi... Meu almoço é uma Pink Lemonade, que é uma das minhas bebidas preferidas. Tudo bem. Um presunão. Só que eu só achei esse arroz no mercado, que ele é um arroz meio vermelho e meio rosa, né? Ele é rosinha. É. É rosinha, né? É. E ratê de presunto. Tem condição? E o meu almoço, em contrapartida, meu amor, é um feijãozão bem pretão, bem gostoso, entendeu? É quase que uma feijoada, eu tô quase salivando, de verdade, eu tô quase pingando a questão. Uma Coca-Cola bem gelada, preta, tá, meu amor? Porque é preto, porque é tudo preto. Olha, respeitada, ele diz. Não, meu Deus. Mas é pra dar um sabor, né? Senão vai ser só arroz. Tem que rir, viu? Tem que rir, porque se chorar, meu amor, é pior. Não. Hum. Não, o meu tá tipo assim. Agora vou lá. Tá gostoso. Eu gosto muito de pateia. Cada um tem um gosto, né, gente? Exatamente. Graças a Deus. Nessa vida tudo é meio assim, tem gente que é meio estranha, esquisita, mas a gente deixa pra lá. Não, que delícia. Eu queria uma Coca, vou confessar. Hum. Mas eu tô no meu suquinho é cordiosa, então eu acho que tá tudo bem, né? A única coisa que faltou aqui, sabe o que foi? Uma pimenta preta. Aí eu tava feita. Pena que a pimenta é vermelha, porque senão... Não tem preta, não tem? Hum, não tem. Hum. Aquela pimenta malagueta. Aquela que é ralada. Pimenta do reino, gente. Pimenta do reino é preta, mas ela é muito forte e eu não gosto. Eu tô bem, juro. Te juro que não tá horrível. Ó, aqui eu tô pegando umas vermelhonas demais e eu tô tirando, porque eu sou muito justa. Não, minha filha justa tá eu aqui, não. Eu tô comendo o almoço dos justos. Agora uma coisa que eu tenho que falar com vocês aqui de casa, que devem estar me assistindo agora, junto com a minha amiga aqui, é que a quantidade de feijão que eu tô comendo, meu amor, é peidoca a semana inteira, viu? Tá boa aqui pra mim. Pode saber. Eu tô aqui como. Gente, esse dia eu tô chocada, dá uma nablação. Não, na friagem. Nossa, que sabor. Que sabor. Nossa, que delícia esse suco. Tô com muita dó dela, velho. De verdade, amiga. Que tristeza. Ainda bem que eu peguei comida preta. Segura seu recalque. Eu não mereço. Segura seu recalque, minha queridinha. Segura seu recalque, que eu montei aqui, ó, um prato all black, tá? Isso é inveja, porque eu tenho tanta coisa pra comer agora de tarde. Preciso ter inveja não, meu amor. De tarde até quase noite, né, querida? Cinco horas. Dá pra enxergar aí? Não, né? Cinco horas e cinco minutos, estávamos assistindo TVzinha. Me deu fome, Dani topou de a gente comer. A verdade é, tô já soltando peidoca aqui. Tá mesmo? Que o almoço já fez, a digestão. Ó, se você quer me contratar pra sua festa, pra poder montar a mesa de aniversário, depois da pandeminha, eu estou abrindo a agenda para contratar, tá? Tá com inveja, né, minha filha? Qual é a coisa mais linda? Vamos, meu amor. Olha, tudo na mesma cor. Beezes black, amora black, recalcados. Podem chorar. Enquanto isso, eu de rosa tenho fine de beijos, tenho um iogurtinho. Eu peguei essa passatempo sabor morango, mas aí eu tô pensando em comer só o recheio, né? Eu não sei se vai precisar, né? Eu não tô com tanta fome assim. E eu peguei esse tic-tac colorido, que aí, querida, eu vou separar só os rosas, ó. A verdade é, a Carol comeu tanto iogurte hoje, meu amor, que o cocodrão vai sair pastoso e rosa. Porque só isso que ela encontrou, quem reparou. Bebe, eu comprei muito rosa. Mas é que rosa. Rosa, né? O que você aí de casa pensa rosa? Não tem. Que preto. Ah, obrigada. De nada. Gente, eu tô ensocando aqui bis na minha boca com bala, que eu tô... Minha barriga não tá entendendo nada. Meu estômago tá aqui assim. O que é isso, mamãe, que você tá fazendo com a gente hoje? Olha esse bis, gente. Eu nunca tinha visto. Esse é black son. Eu vou experimentar pela primeira vez. Jura? Juro, nunca tinha visto. Nossa, ele é muito bom. Muito gostoso. É mais forte o gosto. Eu acho que ele é tipo mais chocolate amargo, assim, sabe? Eu achei uma delícia. Ai, ai. Meu estômago. Meu intestino deve estar... A festa dos lactobacilos. A minha barriga tá assim. Vai. Dança. Dança com iogurte na mão. Vai com vocês um negócio. Vou soltar uma peidota. Deixa seu like. A Carol vai passar bem aqui agora, não. Deus me livre. Ô, gente. A gente tá organizando aqui a janta e eu tinha comprado uma goiaba. Eu perguntei. Só que essa goiaba, ela não é rosa dentro. Quando eu olhei, eu falei, ah, ela deve tá querendo comer a goiaba, né? Mas a goiaba amarela, ela esperava que ela fosse rosa. Eu nunca tinha visto uma goiaba amarela. Todas as goiabas que existem no Rio Grande do Sul são rosas dentro. Mas elas são verde por fora, né, querida? E você não tá no Sul. Você tá em São Paulo. Desculpa por existir. Bom. De janta. Vamos lá. A minha janta não tá boa. A minha janta. Peito de peru. Não. O cheiro. Tá com o cheiro, hein? Nossa senhora. Do meu peito. É mesmo? Aí eu peguei o quê? E iogurte? Não é. Ele é um negócio de ingredientes naturais com açúcar demerara orgânico. E como que chama? Feito de quê? Tá escrito. Feito de iogurte. Meu Deus, amiga. Eu vou passar mal. Preparado de polpa de morango. Ok. E eu tenho sobremesa, que é um sorvete de chambique. Nem gosto. Mentira, eu gosto sim. Gosta sim. Ah, não fiz, gente. Eu tô só... Gosta sim. Eu tô passando humilhação aqui agora. Se antes eu tava comemorando, agora eu tô sendo humilhada. Sejumou muito a minha vida. Porque, gente, eu não sei o que vai ser do meu estômago, porque ele já não tá entendendo muita coisa. Tem uma aqui, uva preta, até aí tudo bem. Mas aí, gente, tem uma outra coisa aqui, que é bem parecida, só que é a azeitona preta. Aí eu te pergunto. Você não vai entender nem o que você tá comendo. O que é isso, gente? Não dá pra saber se qual é azeitona ou qual é a uva. A azeitona preta tem um gosto meio forte, né? Meio assim, assustador e torte, né? Hum, que delícia. Tá adorando. Hum. Olha, eu queria dizer uma coisa de verdade. Graças a Deus tá chegando ao final desse vídeo, porque eu vou confessar. Porque eu acho que dentro dos vídeos de comida colorida que eu já fiz, foi o mais difícil pra mim. Não. Eu já fiz de comida rosa, só que lá no mercado, perto de onde eu morava, tinha muita coisa importada, tinha umas coisas diferentes, tipo o Guaraná Jesus. Guaraná Jesus é rosa. Não tinha nesse mercado. Tipo, umas coisas que eu comprava, tinha um picolé. Nossa, que tamanho de uva. Tinha um picolé de Sete Belo. Hum, que delícia. Agora eu não achei nada, só achei mochalito que eu vou comer agora mesmo. E tá comendo um salamão com um peitão de peru com sorvete. E eu tô comendo uma uva do tamanho de uma maçã. Nunca vi uma uva tão brecha na minha vida. Olha. Eu tô doida pra provar. Eu acho que essa uva, ela foi modificada agrotoxicamente, entendeu? Eu nem sabia que existia uva preta. Ai, olha que linda esse sorvete. Tomara que esteja lá. Não. Agora eu vou falar sério. Olha que cremoso. Hum, que delícia. Carol Bresolini. Hum. Nem tá nevando na cidade de São Paulo, não. Detalhe que chambinho é iogurte. Deixa eu ver se alguma coisa vai ser escrito aqui. Iogurte. Não, não tem. Mas tem sorvete, morango e queijo. E queijo? Tem queijo nisso. Ó, tem escrito aqui. Carol Bresolini vai cagar rosa hoje. Tá escrito aqui nesse embaixo. Ai, ai. Vai sair um chambinho no cocô dela. E eu aqui comendo uva. Não sei se é uva. Essa aqui é uma azeitona. Uma janta muito estranha, viu? Enfim. Enfim, meus amores, né? A gente espera que vocês tenham gostado. Que no outro dia foi... Não, eu espero que vocês tenham gostado. Incrível. Porque eu aqui não tô gostando dessa janta, não. Quem ficou até o final, comentar a hashtag. Cocô Rosa. Que a Carol vai estar lá respondendo geral o que comentar Cocô Rosa. Um beijo muito pra vocês. Cocô Rosa. Tchau.